Nós já estamos de volta, gente, os cílios postiços, os permanentes e o alongamento de cílios são métodos que têm conquistado cada vez mais as mulheres, né? Que querem um olhar mais expressivo, definição no olhar e os cílios postiços podem ser colocados em casa mesmo, né? Agora, a técnica de alongamento, que é aquela colocação de fios sintéticos junto aos naturais, também tem conquistado muitas adeptas, né? Pela facilidade de manutenção. Outro método muito usado são os fios permanentes, né? Para deixar os cílios mais curvos. Mas e aí, você aí de casa, será que estes rituais podem trazer algum risco para a nossa saúde ocular? Bom, e exatamente sobre este assunto que eu converso agora no programa com a médica oftalmologista Tayane Barcelos. Tayane, bom dia, bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia. Nós falávamos aqui, antes de começar o bloco, né? A quantidade de mulheres que estão procurando, as mulheres que estão buscando esses métodos para ficarem mais bonitas, né? Olhar mais expressivo. Mas a dúvida é, traz algum risco para a nossa saúde? Então, traz sim, desde que se usem em exageros, em excessos. O olhar, os cílios, ele é muito importante para a atratividade, para a beleza. Então, as mulheres gostam de realçar essa região. Porém, tem que ter sim cuidados, principalmente para não ter exageros. Cuidados com manutenção desses cílios, desses alongamentos dos cílios. E ter sempre precauções, à medida que sentir que tem alguma irritação, algum desconforto ocular, procurar imediatamente um especialista, um oftalmologista, para avaliar se realmente tem a necessidade de retirar esses cílios, se pode manter, se é algo que é um pouco mais complicado. Em alguns casos, às vezes, poderia ser alguma irritação pequena, que a gente pode resolver tranquilamente. Mas, em alguns casos, acontecem alguns problemas, complicações bem graves. Agora, eu queria que você explicasse para quem está em casa, doutora, qual é a função dos nossos cílios, né? Os nossos cílios naturais, porque ele tem uma função, né? Nos nossos olhos. Sim, assim como a função da beleza, né? Que é muito importante, a mulher valoriza muito isso. Os cílios têm, sim, função de evitar cair corpo estranho, que a gente chama, que são areias, poeirinhas, qualquer coisa dentro do olho que causa aquela irritação. E também para manter a umidade dos olhos, que é muito importante para a função da lágrima, a função dos olhos. Agora, na hora de fazer um procedimento como esse, por exemplo, um alongamento de cílios, quais são os cuidados que as mulheres devem ter antes mesmo? O que elas devem observar antes de realizarem esse procedimento? É muito importante, pacientes que já têm alguma alergia prévia, ficaram com um pouco mais de cautela para o uso desses procedimentos. Pacientes com muita alergia, por exemplo, rinite alérgica, tendem a ter mais conjuntivites alérgicas. Então, tem que ter bastante cuidado desse tipo de paciente. Usuários de lentes de contato têm que ter bastante cuidado. E é muito importante uma avaliação prévia do oftalmologista, principalmente pacientes que já vêm apresentando algum desconforto ocular, alguma vermelhidão, alguma irritação prévia ao procedimento. Seria importante passar em uma consulta antes de realizar tanto a colocação dos cílios postiços com muita frequência, como o alongamento dos cílios. Agora, então, é isso que você falou. Vou agendar um alongamento, uma técnica para cílios. Então, agenda antes uma consulta com o oftalmologista para ver como está a saúde ocular, né? Sim, a saúde ocular é muito importante, de qualquer forma, ter uma avaliação contínua para a gente avaliar previamente se não tem alguma predisposição a alguma complicação desses procedimentos. Agora, muitas pessoas gostam tanto quando colocam os cílios, né? Porque faz um efeito, fica diferente, o olhar fica bonito, a expressão fica bonita, né, doutora? E as pessoas querem usar continuamente esse método. E aí, pode? Isso traz algum risco? Tem que dar um tempo entre uma aplicação e outra? Então, a gente sugere dar alguns intervalos, porque os pacientes fazem manutenções e manutenções a cada 15 dias, a cada 10 dias, e isso vai enfraquecendo os cílios naturais. Ah, tá. Então, é muito comum, após a pessoa fazer vários meses contínuos do uso do alongamento dos cílios, eu pegar em consultório pacientes apresentando a madarose, que são queda dos seus cílios naturais. Então, às vezes os cílios quebram, os cílios caem totalmente, então é bom manter alguns intervalos, nem que seja de 30, 40 dias, entre as manutenções, entre as sessões, para dar tempo de fortalecer os fios naturais. Porque os cílios, os alongamentos dos cílios, eles utilizam os cílios naturais das pessoas para colar, né? E existe alongamentos com muito exagero, existe um alongamento chamado alongamentos russos, que eles colocam de 3 a 6 fios em cada fio natural. Então, às vezes não aguenta. É, ele não aguenta, enfraquece os fios naturais e podem causar quebra ou queda totalmente dos cílios. O tipo de cola utilizado também, né, para colar esses cílios, tem a ver também com a qualidade? Tem sim, tem colas de qualidade melhores, tem colas com produtos que é bom procurar saber, produtos que não faz bem para os olhos. Por exemplo, algumas colas têm formaldeído, que é super contraindicado, causa muito problemas na superfície dos olhos, nas córneas. Então, assim, é muito importante você avaliar qual produto está sendo usado, se é um profissional sério, porque pode sim fazer desde que estamos se cuidados. É muito comum essa cola causar uma reação alérgica aos pacientes, porque qualquer produto que a gente usa na região dos olhos tem potencial de cair, de migrar para dentro dos olhos. E aí que sim, que vem as complicações. Consequências, né? É, algumas blefarites infecciosas, conjuntivites alérgicas, piora de olho seco. Então, tem que tomar bastante cuidado. Você falou no início de quem usa lente de contato. Quem usa lente de contato pode realizar um procedimento como esse? Pode, mas tem que ter bem mais cautela do que outros pacientes. É muito comum os pacientes que usam lente de contato, eles colocam os cílios e aquela cola, algum produto, ou até maquiagem, tudo cai para dentro dos olhos e fica acumulado ali dias e dias. A gente sempre orienta os pacientes da lente de contato de retirar a lente para dormir. Então, alguns pacientes não retiram a lente. Então, são vários fatores que vão complicando ali. Acúmulo de produtos, colas, dos alongamentos dos cílios dentro dos olhos, junto com a lente de contato, pode causar problemas seríssimos, como infecções, conjuntivites infecciosas. E até mesmo úlcera de córnea, que é bem mais complicado de tratar. Agora, há um colírio no mercado também que promove o crescimento dos cílios, né? E as pessoas gostam de usar esse colírio. Mas e aí, doutora? Pode ser usado assim, sem nenhuma consulta ao médico, a pessoa ir lá comprar o colírio e usar ou não? Esses colírios é outra modinha que as mulheres adoram, principalmente as mulheres. Eles são análogos de próstata glandina. Na verdade, esses colírios são usados para tratamento de glaucoma. Então, se observou com um efeito colateral que eles fazem o crescimento dos cílios. Aí, o mercado dos cosméticos já aproveitaram esse efeito que o colírio faz. Ele tem complicações, tem que tomar bastante cuidado. Pacientes que têm os olhos claros, olhos azuis, olhos verdes, esse uso contínuo desse colírio pode escurecer a íris, a cor dos olhos. Causa, muitos pacientes, uma irritação na margem das pálpebras, ao redor dos olhos, causa uma vermelhidão. E é muito comum a pigmentação também da região das pálpebras. E inferior é uma coisa que vai incomodar muito os pacientes. Então, vai dar um aspecto de olheira. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Os cílios ficam muito grossos e pesados. Ficam diferentes dos naturais, né? Ficam bem, muito diferente. Os naturais são mais curvos, assim, eles ficam grossos e retos. Então, ele perde totalmente a sua... O formato é diferente, né? E sua função, perde a função também. Bom, e o colírio não foi criado para isso, né? Não foi. Foi para tratar um outro problema. Agora, ainda falando de colírio, doutora, alguns profissionais usam o colírio anestésico ali quando vão fazer algum procedimento com os cílios das pessoas, o alongamento, principalmente, né? E aí, isso pode... quais os cuidados nesse caso? Então, o colírio anestésico a gente usa para alguns exames oftalmológicos, para algumas cirurgias e deve-se ter muita cautela ao uso. Não se pode pingar muitas gotas ao mesmo tempo. Então, o paciente, por exemplo, vai fazer um cílio, um alongamento dos cílios, vai demorar 30, 40 minutos. Pinga-se 10, 20 vezes, 20 gotas no olho da paciente. Isso, com certeza, trará problema. Não pode se pingar com tanta frequência um colírio anestésico. Ele é muito tóxico à córnea. Então, vai causar microlesões na córnea, irritação na córnea, piora do olho seco e é muito tóxico. Isso a gente vê muito em consulta após os pacientes fazerem alongamento dos cílios. Pacientes que usam os cílios postiços diariamente também, pode sentir isso. Muita gente coloca todo dia lá o cílio postiço. Eles colocam todo dia e pinga ali um pouco de anestésico todo dia para facilitar a colocação. E isso, com certeza, trará problemas à córnea. Bom, as consequências vêm depois, né? Tem uma pergunta de uma telespectadora, doutora. Ela está dizendo que usa muita maquiagem. É a Ludmila Abreu, do Concórdia. Ela está dizendo que usa muita maquiagem e às vezes dorme com rímel, por preguiça de tirar mesmo o produto. Aí ela está perguntando se pode ter algum problema ocular devido a este hábito. Com certeza. É muito importante a higiene das pálpebras, a higiene dos cílios. Tem que se retirar totalmente a maquiagem com demaquilantes, se possível que não for demaquilantes oleosos, que a oleosidade na pálpebra não é favorável ao funcionamento da lágrima, dos olhos. Deve-se evitar lápis, rímel, a prova d'água, porque são piores, mais difíceis de tirar depois. Então, vai só acumulando aquela maquiagem uma em cima da outra, todo dia passando. E, com certeza, é muito frequente a piora do olho seco e a conjuntivite alérgica. O paciente acorda no dia seguinte com a pálpebra coçando muito, com muita vermelhidão, inchaça e passa a maquiagem em cima. Então, assim, com uma irritação prévia dos olhos, a gente pede para evitar passar a maquiagem no dia seguinte. Mas todo dia tirar. É sempre importante todos os dias tirar. Usar, existem soluções específicas para lavar as pálpebras. Lavar bem os cílios, para o fora, a pálpebra e nunca dormir com a maquiagem. E pode ter o auxílio de um algodão, cotonete? O que é mais indicado? Pode ser no banho mesmo, com água morna, com o auxílio de um cotonete. Com o dedo mesmo, existem soluções, como se fossem xampus para as pálpebras, que auxiliam bastante a limpeza. E para quem usa esses produtos, a córnea também deve estar bem hidratada, né? Sim. Colírio aí, no caso? Isso, colírios lubrificantes. Logo depois que você tira a maquiagem, costuma cair um pouquinho mesmo dentro dos olhos. Você pingar um colírio lubrificante ajuda a limpar um pouco a lágrima, né? Para evitar o acúmulo ali do rímel ou de qualquer outra maquiagem. Tá certo. Bom, antes de ficar bonita, então, tem que ficarmos atentas à nossa saúde ocular, no caso dos cílios, né, doutora? Muito obrigada, viu, por ter vindo esta manhã conversar conosco. Adoramos as dicas e um bom dia. Bom dia, foi um prazer. Obrigada. E você aí de casa, não saia daí. Nosso programa não acabou. Você pode, inclusive, mandar perguntas, esclarecer dúvidas, mandar comentários. Nosso WhatsApp é o 996-428-473. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos ter o nosso bate-papo com o consultor financeiro, Matheus Machado. E o assunto de hoje é cashback. Não saia daí. E o assunto de hoje é cashback. Não saia daí.